Olá, como lidar com o pedófilo? A pergunta que o Pablo fez no vídeo sobre celibato e celibatários. Eu não sei se ele pensou essa pergunta a partir de uma hipótese de que o celibato fosse talvez um caminho plausível para um pedófilo. Eu acho que em alguns casos deve ser, inclusive para essa pessoa não ter filhos. Quando você tem filhos, obviamente você fica sozinho com essa criança há muito tempo e tudo mais. Mas dependendo do caso desse pedófilo, o melhor é que ele não viva essa situação. É claro que isso não resolve toda a questão. Ser celibatário não resolve a questão do pedófilo, a gente sabe muito bem disso. Precisa de muito mais coisa. Eu diria acompanhamento, eu diria não ter acesso a crianças facilmente. Não adianta simplesmente ser celibatário. Mas isso deveria ser pensado caso a caso. Mas como lidar com um pedófilo que a gente sabe que é pedófilo e que cometeu algum ato, que cometeu um delito? Essa questão envolve vários aspectos também. Uma pergunta que se pode fazer é, essa pessoa pode ser perdoada? Essa pessoa merece ser perdoada? Merecer não merece. Ninguém merece ser perdoado. Mas nós somos perdoados por causa dos méritos de Cristo. Cristo que mereceu o perdão para nós. Então eu não posso dizer a um pedófilo arrependido assim, olha o que você cometeu foi muito feio, eu me revolto contra isso e por isso você não vai receber o perdão de Deus. Eu não posso fazer isso. O perdão é de Cristo. E eu vou então, se essa pessoa está arrependida, se ela se mostra arrependida e clama pelo perdão de Deus, eu vou dizer, os teus pecados estão perdoados. Agora, calma. Isso significa que eu vou dizer a essa pessoa, você não tem que responder mais pelo que fez? Não. Porque o pecado que ela cometeu tem consequências. Nesse caso, o pecado que ela cometeu é também um crime. E o crime envolve uma responsabilidade. Essa pessoa vai responder pelo crime sim. Mas ela não está perdoada? Sim, ela está perdoada pelo seu pecado diante de Deus, ela não precisa carregar essa culpa consigo. Mas socialmente há consequências. Então, o que eu entendo, né? E aqui a opinião. Claro que nós temos um sistema de leis diferente, mas na minha opinião, uma pessoa que cometeu um ato diretamente contra uma criança e que assim perturbou a vida dessa pessoinha pro resto da vida, no meu entendimento, essa pessoa deveria ficar reclusa perpetuamente. prisão perpétua, com dignidade, com direito, não só direito, mas dever de trabalho pra se manter e tudo mais. Claro que isso é o mundo ideal, mas eu entendo que deveria ser assim. Eu não acho que seja seguro voltar essa pessoa pro convívio social. Então tá, mas ela não foi perdoada? Sim, e eu como pastor deveria visitar essa pessoa na prisão e levar a ela o evangelho. Talvez escandalize alguns, mas levar a essa pessoa à ceia do Senhor, porque ela é um cristão arrependido, é uma pessoa que foi perdoada. E ela está presa porque o pecado que ela cometeu é também um crime. E no âmbito social, o crime não é perdoado, ele é punido. Se pensarmos numa situação mais difícil, né, que não envolve prisão, assim, por longo tempo, uma pessoa que manteve imagens pornográficas de pornografia infantil e que é presa por isso. Eu não sei se no Brasil essa prisão realmente acontece, né, se efetivamente uma pessoa com dinheiro pra bancar advogado fica reclusa por um período por causa disso. Eu soube de um caso recente até de um professor de Antigo Testamento de Oxford, da Universidade de Oxford, excelente, né, eu lia textos dele, tinha lido talvez uns quatro artigos dele já, e eu vi uma nota que ele publicou sobre o fato de estar respondendo a um processo na França por manter pornografia infantil no seu computador. E aí ele se dizia arrependido, envergonhado, que era um problema que ele tinha mesmo, e que ele reconhecia o dano que ele causou indiretamente a crianças e tudo mais, e ele ficou preso por um ano, se eu entendi bem o desfecho da história, ele ficou preso por um ano, lógico, foi demitido da Universidade de Oxford e tudo mais, e depois de um ano eu lia a nota dele de novo, dizendo que ele estava voltando ao convívio social, tinha pagado pelo que tinha feito, me parece que perdeu a família, perdeu tudo, né. Mas então, imagine uma situação assim entre nós, né, uma pessoa foi presa durante um ano, e ela volta e diz assim, a igreja é o pastor, estou arrependido, eu quero voltar ao convívio da congregação, eu quero o perdão de Deus. O que deveria acontecer? Primeiro, como eu já disse, o perdão de Deus não é negado ao pecador arrependido. Tudo bem. Agora a questão é, não muda nada com relação a essa pessoa na vida da congregação? Ela pode continuar assumindo todas as funções numa congregação? Não. Não. Mas nem na congregação ela já pagou pelo crime? Não, porque ela não tem o perfil necessário para todas as funções. Por exemplo, temos uma escola bíblica infantil. Essa pessoa pode assumir o cuidado da escola bíblica infantil? Pode ser um professor de escola bíblica infantil? Eu vou dizer com toda clareza para essa pessoa, não. Não. Ah, mas eu tenho aptidão pedagógica, eu tenho uma didática excelente. Não. Porque o seu pecado foi perdoado. Mas você tem essa história. Você tem um perfil que não é adequado para essa função de professor de escola bíblica. O perdão do pecado não apagou a sua biografia como um todo. Ele apaga a sua culpa diante de Deus. Você está perdoado. Ninguém deve dizer que você não é uma pessoa cristã por ter cometido tal ato uma vez. Isso não. Mas para certas funções você não tem mais as qualificações devidas. Vocês entendem essa diferença, né? Eu imagino que sim. Imagino que sim. E isso precisa ser entendido. Eu vejo as pessoas confundindo muito as coisas. Imaginando que o perdão de Deus anula completamente o ato em si na história da pessoa. E que nada mais pode ser dito sobre nada dessa pessoa por causa do perdão de Deus. Como se não houvesse qualificações necessárias para funções específicas. Ah, sim. E isso precisa ser cuidado. E se isso não é cuidado, nós temos um problema. Confundir essas coisas é um erro. É um erro seríssimo. Dizer ao pedófilo, você por ter sido perdoado pode começar do zero e assumir qualquer função na igreja. É algo assim que eu sei que algumas pessoas gostariam de fazer. Ah, mas a gente tem que confiar e tem que esperar para ver. Ele não fez, ele não fizer de novo. Não sei. Não, não. Você não expõe crianças ao risco para ver se vai acontecer de novo. Você impede isso de acontecer. Mesmo dizendo a essa pessoa, você está perdoado, participe da Santa Ceia. Você não é um impenitente. Nós reconhecemos que você se arrependeu. Tudo bem. Mas funções específicas, não. Da mesma forma, eu dei um exemplo esses dias no outro estudo sobre um tesoureiro que teve uma experiência de furtar a congregação várias vezes. Ele se mostra arrependido. Depois de três anos, ele quer de novo assumir a função de tesoureiro da congregação? Não. Mas ele não está perdoado? Está, mas ele não tem a qualificação necessária para essa função. São coisas completamente diferentes, embora relacionadas. Nós não precisamos criar um problema teológico gigantesco sobre isso. Nem pensar que o perdão é diminuído por isso. Não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que o pedófilo deve ser tratado assim. Em primeiro lugar, eu acho que quando o caso é pedofilia, porque envolve seres humanos que são vulneráveis e que não podem se defender devidamente sozinhos, a gente tem que ter um cuidado extremo. Um cuidado muito maior. E esse cuidado, muitas vezes, pode implicar em uma exclusão dessa pessoa de certas situações e funções. E eu não teria nenhuma vergonha de excluir essa pessoa de certas situações e contextos se eu estou fazendo isso para proteger crianças. Nenhum problema. Entende isso? Então, por exemplo, o sujeito é arrependido e ele é religioso. Não funciona você trocar esse pedófilo de uma congregação para outra, porque ele permanece em contato com crianças. Além de ser preso se ele cometeu um crime, ele deve ser afastado dessa vida religiosa, se essa vida religiosa o coloca em contato com crianças. Porque ele está arrependido, está, ele está perdoado, está. Mas nós não vamos deixar de observar as suas qualificações, porque precisamos defender e proteger as crianças. Falo isso como pastor, falo isso como pai também, e como eu acho que qualquer pessoa de bom senso pensaria. Não sei se respondi, não sei se é isso, mas tem muito de minha opinião aqui e vivência também. Benção de Deus e até a próxima.